Olá, boa noite, estamos de volta com Plano Notícias. Servidores da Secretaria de Saúde, DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, e Secretaria de Serviços Públicos concluíram a drenagem das piscinas localizadas no Complexo Santa Cruz, em Poços de Caldas. O início do trabalho contou com o apoio da equipe do DEMAI, que disponibilizou um caminhão de drenagem, que foi realizada durante duas semanas, e de forma lenta, tendo em vista que a água retirada foi transferida para um terreno ao lado das piscinas, com vazão controlada, de forma a não gerar danos ao solo. As piscinas continuarão sendo monitoradas pelas equipes da saúde, até mesmo para verificar se a passagem de água continua sem obstrução, evitando esta situação de acúmulo que ocorria antes. Em Poços de Caldas foram registrados, em 2020, 17 casos de dengue, sendo sete autóctones, o que significa que a doença já circula em nosso município. No mesmo período, não houve confirmação de casos de febre chikungunha e nem de zika vírus. O trabalho de visitas domiciliares continua sendo realizado pelos agentes de endemias, observando cuidados para resguardar a saúde, tanto dos servidores quanto da população, neste momento de pandemia. E vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Poços de Caldas terá sol com algumas nuvens, mas não chove. A umidade relativa do ar deve variar entre 51% a 93%. A temperatura mínima será de 10 e a máxima de 24 graus. Em Andradas, a mínima será de 9 e a máxima também de 24 graus. E na cidade de Caldas, a temperatura mínima de 10 graus e a máxima se mantém nos 24 graus. Então é isso. O Plan Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu volto no resumo do dia. Mais tarde, aqui na programação da TV Plan. Obrigado.